Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar criando carros mod, rapaziada É exatamente isso, método top, fácil, rápido, insano galera Temos hoje aí após atualização, esse novíssimo carro aqui, tá bom galera Que é o Lampadate Novak, tá bom Esse é o novo carro, atualização de hoje, quinta-feira, tá bom galera Então vamos lá, vamos lá, pra fazer esse método aqui é muito top, é muito fácil, é muito rápido Você vai precisar ter a oficina aqui da Arena War, tá bom E vai precisar ter a opção do mecânico na oficina, pra gente poder acessar a oficina ali Tá bom, esse novo carro aqui, se você quiser transformar ele em mod, tá bom Ele está à venda aqui na Legendary, tá, preço aí, merreca, 808 mil, tá bom É o Novak aqui, é o novo carro de hoje após a atualização, tá bom A chuva de dinheiro Pra fazer esse método aqui a gente precisa da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Scott, valeu parceiro, brigadão pela força Mais uma vez aí, tá bom galera Então esse aqui é um método que você vai precisar ter o bandido moded, tá bom galera Então pra você que tem, vai fazer muito mais rápido Mas pra você que não tem, tá, tem o Merger, tá aí no canal, tá bom galera Eu não sei, eu acabei, eu estou gravando os dois vídeos aqui, eu vou ver Provavelmente esse vídeo aqui vai sair depois, tá bom De eu soltar o Merger entre carros Então provavelmente, é, eu já vou ter soltado o de criação de carro sem usar o bandido Eu tô trazendo essa versão aqui usando pra quem tem um bandido moded para Xbox One, tá bom A versão do PS4 eu vou deixar no final desse vídeo, tá bom Vamos lá Galera, olha aqui meu banditão mod, ó Ah, cor top, vidro, né, pá, plaquinha, então roda bene, palito, show de bola, né, topzera Tá bom, então o que que a gente faz aqui Eu vou dar um cliquezinho aqui, ó Clico aqui pra modificar, pego e saio da oficina, só isso Entro no carro e agora o meu amigo vai fazer o que? Ele vai vir aqui em jogar serviço rápido, atividade, queda de braço, amigos na sessão E tem certeza, aí vai ficar ali, ó, procurando serviço, pá, pá, pá Procurando serviço, aí na hora que aparecer pra ele 1 barra 2 Eu vou clicar pra entrar no jogo dele ou ele me manda um convite E eu vou ficar na tela de alerta aqui dentro desse carro, tá bom Aqui dentro desse carro, pra o Xbox One assim Aí quando aparecer a tela de alerta, eu vou falar Irmão, cancela, ele vai levantar o celular aqui, ó E vai clicar aqui, ó, pum E cancelou, olha lá, ó, cancelei o serviço, tá bom É isso que o meu amigo vai fazer, então Scott, pode fazer aí, parceiro, essa parte aí Tá bom, galera? Tá, já fez? Meu Deus, ele já fez, galera, tá? Então eu vou aceitar o convite aqui, ó Tá É... Fiquei na tela de alerta, pode cancelar Agora ele vai cancelar, tá bom? Tá cancelado Agora eu vou ficar clicando seta pra esquerda, seta pra esquerda Eu tô apertando aqui, ó Aí confirmo no inter... Não tem certeza e seta pra esquerda, sem parar E agora o incapaz eu confirmo também, tá bom, galera? Se tudo der certo, a tunagem do bandido vai passar para o novo carro Olha aí, olha aí Porra, ele já saiu no capricho Só preciso mudar a faixa de cima ali Ou deixar ela preta mesmo Que tem umas estampas, esse carro aqui, tá bom, galera? Tem umas estampas top E tá aí o novo carro já Moded, tá bom? Moded de boa Ah, acho que eu só vou mudar a faixa mesmo, hein Vou deixar branquinha, ó A branquinha fica bonita E aí, Dudu? Branca ou preta? Branca, né? Top Já era Então tá aí, galera Muito fácil Um detalhe que eu não... Não creio que não influencia Mas eu não testei Ver vocês aí se vai... Se vai influenciar Eu nasci no banco e ele vim pra cá Tá bom? Eu nasci no banco e ele vim pra cá Creio eu que não influencia Porque o método que tinha que nascer no banco Era um outro que não tem nada a ver com esse Tá bom? Mas testem aí Só deixando aí pra vocês saber Da forma que está Pra que vocês tenham êxito total Tá bom? Valeu, Scott Brigadão pela força Galera, arrebenta no botão de like Sem dó aí Tamo junto Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau